Tem novidade esperando por você aqui no showroom da Champanhar Veículos, a sua Chevrolet aqui do Prado Velho. Estou falando do Vectra, mas é uma série limitada, especial. Esse carro que você está vendo é o Vectra Collection, hein, Sr. Pojari? Isso mesmo. Eu estou convidando todos os amantes de Vectra para vir conhecer essa linha de Vectra Collection, que é a produção limitada. Bacana. Você que gosta de exclusividade. E você, especialmente neste mês dos namorados, que é apaixonado por Vectra, tem que vir conhecer. Ele vem com diversos itens aí diferenciados realmente, né? Entre eles, a primeira coisa que mudou nesse Vectra também é a roda de amantar da Aro 17. Ah, bacana. Ele já tem esse apelo mais esportivo com a Antena Shark, trazendo da versão Elite para a versão Collection, que é uma versão limitada. Ok. Bancos em couro, tecnologia Bluetooth, não é? Tecnologia Bluetooth, tem CD Player com controle no volante, barbag duplo, ar-condicionado digital, tudo aquilo que o cliente gosta e repinte, né? É um carro que tem tudo e o nosso convite, o que a gente quer é isso, que você venha conhecer de perto esta máquina. Lembrando, edição limitada, perfeita para você que gosta de exclusividade. Está te esperando aqui no Prado Velho, champanhar veículos no Trevo da PUC, Salgado Filho 580, com entrada também pela Imaculada Conceição. Telefone, Pujari. 3-3-3-0-1-8-0-0. Aproveite e venha correndo para cá, champanhar. É isso mesmo.